Presidente da Autoridade do município de Lauten, Melio de Jesus Ateten, Recurso Humano e Posto no Centro de Saúde do município de Lauten, Leia Problema, mas verdadeira o Centro de Saúde nem no município de Lauten, Cada Centro de Saúde e a Detcareta Ambulância Ida, Não é o suficiente a todo o paciente e a situação de emergência. Em termos de questão saúde, está posto saúde, está centro saúde, Não é o suficiente a todos os pacientes que colocam enfermeros, Não é o suficiente a partir, não é o suficiente a ter problemas. Não é o suficiente a ter problemas, mas transporte ambulância, para transporte quando o centro de Saúde do município, Mas graças a Deus, nós estamos no Japão, portando a carreta Ida, não é o município de Lauten, Então, se a carreta ambulância para transporte, O paciente será grave, que se cada posto saúde vai, centro saúde antes evacuada vai, o município de Lauten, vai, hospital nacional, que é o município de Lauten, O serviço municipal de Saúde, o tratamento total por volta de 15 mil, mas aí morro que será neve que stock out, Aí tem hábito, não é o suficiente, Não é o suficiente, mas ainda hábito, se a carreta que a lorra ainda bem acontece, A situação ainda é que o paciente, não é, se a princípio, a gente não vai conseguir se ter risco, mas não é o que a gente pode imaginar, Desastres, não é o que acontece, A parte com, não é, não é resultante, em Tulumate, ainda não é, Como comunica com a ambulância, O município é que o município é que o paciente é que ele não tem que ir para o município. O município é que o município é que ele não tem que ir para o município. A ambulância é que ele não tem que ir para o município, mas não é que ele não tem a possibilidade do orçamento. O município é que ele não tem que ir para o município. O município é que ele não tem que ir para o município.